Música Vamos lá galera, mais um vídeo de troféu aqui em Shadow of War E dessa vez é o troféu A Morte Não É O Fim A gente precisa simplesmente ressuscitar um orc aliado que foi morto E o que acontece? O chato desse troféu é que essa habilidade você só vai desbloquear Quando você finalizar todas as missões de Brusel, Tariel, Karnan e Gondor E aí você entrar naquela fase do jogo que é o Ato 4 Que são as Guerras das Sombras Quando ocorrer isso, lá em Minas Morgul Você vai desbloquear as últimas 3 arenas de combate Que são Vermes, Campeões e um outro nome que eu esqueci agora Quando você concluir essas 3 arenas de combate A habilidade, ela ficará disponível pra compra Então vamos dar uma conferida aqui na habilidade E é esse aqui ó Melhoria, Lealdade e Mortal A habilidade é Reanimar os Mortos Tá aqui na classe Espectro E aí você precisa ter um pontinho de habilidade E você precisa comprar ela Como eu já comprei, eu ativei aqui, tá? Então a gente agora consegue reanimar Orcs, Capitães ou de Posto Superior Você tem outras aqui ó Melhorias que estão anexadas a ela Só que pra esse troféu a gente não precisa Então beleza, estamos com a melhoria aqui ativada Agora a gente vai vir aqui pro nosso Exército Você precisa ter um Orc caído Assim, pro Orc ficar caído aqui, morto Você tem vários jeitos Por exemplo, você pode usar ele numa arena de combate e ele morrer Você pode comandar ele pra ele atacar outro Orc E aí um desses dois vai morrer Você pode jogar seus dois aliados numa arena de combate Por exemplo, vou pegar este aliado aqui E vou jogar aqui E Triângulo, ó, lutar na arena Então a coisa mais fácil que tem É aparecer aqui o Orc caído Agora que eu tenho a habilidade Podem ver ali o Triângulo vai ressuscitar o cara Então vamos ressuscitar ele E conferir pra ver se o troféu vai pipocar Galera, o troféu pipocou Bem fácil, bem simples E nesse ponto do jogo Só falta a gente terminar lá a Guerra das Sombras Pra ter a platina Porque todos os outros troféus Já foram feitos e desbloqueados Mas é isso aí Eu desejo uma boa sorte Pra quem for platinar e fazer 100% Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti